Olá, 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 eu sou Nil Camargos, bem-vindo ao Mundo das Artes. Tudo bem com você? Espero que sim, gente. Mais uma vez, muito obrigado a todas as novas pessoas que chegaram aí, que entraram em todos os grupos, né? Mais uma vez, gratidão a todos do Instagram, do Facebook, do YouTube. Estamos sempre juntinhos, né, gente? Então, vamos chegar chegando aí, tá? Primeiramente, me fala se a luz está boa, se o som está legal, tá? Enquanto eu vou preparando aqui para a aula de vocês hoje. Vamos chegar chegando devagarzinho, assim, tá todo mundo aí esperando, ansioso, né? Seguindo, caindo, 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 caindo. Seguindo, meu amor mola. Por cantar, na verdade. Saber que se pode, querer que se pode. E aí pessoal, a imagem tá boa aí? Léo Camargo da equipe King Arts aqui, sejam todos bem-vindos. Domingando com Artes, hoje esquenta aí do Maratona das Artes 10 em 1 com o Nilca Marcos, ó. Vamos colorir o mundo? Coloca aí, hashtag, vamos colorir o mundo. Alegria, alegria, alegria. Porque quem pinta é mais feliz. Vamos lá na minha esperança. Já dá, vou falar pra vocês o que foi feito nesse quadro, o que nós temos de aula nele nesses dias. É pra você que tá chegando agora, ficar ligado, né gente? Vamos lá então. Pessoal, aqui eu ensinei nesse quadro como você fazer, né? Árvorezinhas em profundidade, né? As tonalidades, né? Como você fazer montanhas em profundidade. Ensinei pra você como você fazer, né? Em termos de cores. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto plano, né? Ensinei como você fazer uma araucária aqui, bem, né? Em primeiro plano. Essa árvore aqui em primeiro plano também. Como fazer aqui os barrancos, né gente? Que é bem interessante. Eu mesmo no começo, né gente? Eu tinha muita dificuldade, né? Em trabalhar, né? Dessa forma aqui, né? Fazer com que eu dividisse certinho. Primeiro, segundo, terceiro, quarto plano. Como... Porque às vezes a gente não tem noção, né gente? No começo, né? De transformar uma foto. Pegar uma fotografia e jogar ali. Conseguir, né? Dar todo esse trabalho aqui, né? Que eu faço. É dividir plano. Primeiro, segundo, terceiro plano, né? Eu tinha muita dificuldade de saber. Poxa, que cor. Como que ele... Como que o artista faz, né gente? Que consegue deixar tudo, né? Bem bonitinho aqui na frente. E conforme vai sumindo lá no fundo, né? Vai dando destaque, né? É a mesma coisa quando você tira uma foto, gente, né? E você deixa a figura aqui principal em primeiro plano. E lá no fundo você deixa desfocado. Mais ou menos parecido. Só que tem claro. Tem todas as técnicas corretas pra você fazer isso, né? Se você não sabe disso ainda, Léo. Essa live ainda tá no ar. Como é que tá? Me fala pra mim aí. Sim, a live da semana passada. O aluno ainda tá no ar ainda até hoje, né? Aí na próxima semana nós vamos colocar lá no grupo somente dos alunos. No grupo Jé de Nil no Facebook. Vamos lá sim deixar aí as lives na sequência lá pros alunos. Passa a passo dessa obra aí. Já Nil já está finalizando, né? Agradecemos a todos aí que participaram de todas as lives, né? E semana que vem já começaremos aí a nossa Maratona das Artes 10 em 1 com o Nil Camargo. Será uma semana intensa onde o Nil vai pintar duas obras, viu, gente? Uma obra que é a Costa da Malfitana, que muitos já pintaram, né? E quem quiser pintar novamente será bem-vindo. É uma obra que o Nil mostra todos os temas que ele ensina, né? Desde a paisagem, marinha, casaril, natureza morta, floral, né? E o bônus especial são as lives, né? Vamos ter lives aí também intercaladas a partir do domingo que vem. Onde o Nil vai ensinar uma obra monocromática. Uma das obras que ele mais vende aí, né? Então fica a dica aí pra vocês. Obras monocromáticas. Aí vocês vão pegar todos os detalhes. Mas já passamos muita coisa já nos grupos aí do WhatsApp. E amanhã também a gente vai já mandar os e-mails. Então no seu e-mail vai receber lá o material. Vai receber a foto. Vai receber o esboço. Tá bom? Então, pessoal, na última aula ficou, né? Eu terminei aqui fazendo aqui um pouco do gramado aqui. Dos barantes, a luz e sombra aqui. Hoje, pessoal, eu vou estar colocando mais uma arvorezinha aqui. E aqui, no caso, eu vou colocar uma árvore colorida aqui, né? Pessoal, pegando bem aqui nesse pedaço, né? E uma árvore um pouquinho mais trabalhada nos tons escuros desse lado aqui. Então aqui, ó. Eu vou começar aqui com um verde de si e aqui com um pouquinho de verde musgo. Céuzinho redondo, tá? Você pode usar o número 10 ou 12 pra fazer isso aqui que eu tô fazendo, viu, gente? Tá, espera um pouquinho então, Nil. Vamos lá, então, gente. Escreve pra nós aí. Se você tá chegando pela primeira vez, tá? Coloca aí 10. Escreve aí 10. Escreve de onde você tá assistindo, tá? Donde eres? La gente de lábora hispânica. De onde está mirando essa classe? Where you from? We're watching the masterclass with Nil Camargos from Brazil. Where you from? Donde eres? Fala pra gente aí, então. Quem já conhece o Nil coloca 20, né? Quem já é aluno do Nil, quem já acompanha as lives do Nil coloca 20, beleza? Vamos ver, vamos ver o pessoal escrevendo aqui então, Nil. Nil já tá lá começando já, gente. Agora o pessoal tá falando, né? Para um minutinho então, Nil, pro pessoal escrever aí pra nós. Aqui. Daqui a pouco eu vou tirar os comentários aqui. Estamos ao vivo no Instagram, no Facebook. Amanhã vamos postar essa live lá no YouTube. A galera do YouTube aí, né? Se inscreva no canal do YouTube Nil Camargos Artes. Compartilha, né? Com os amigos que gostam de arte. Deixa sua dúvida, seu comentário. É, muita gente nova chegando. Muita gente nova, muita gente já se inscreveram. Gente, já passamos de 2 mil inscritos aí. Vai ser o recorde. Vai ser o evento mais, com mais pessoas aí. A partir de sábado que vem então, Maratona das Artes 10 em 1 com o Nil Camargos. 2 mil pessoas se inscreveram. A gente não chamou aqui do pessoal aqui ainda. Deixamos a live aqui meio que só o pessoal que já conhece o Nil. Então tá chegando o pessoal aqui no Facebook, tá chegando no Instagram. NB1, né gente? Escreve aí, vamos colorir o mundo. É isso aí. Vamos lá então. Bom gente, então aqui eu tô fazendo uma basezinha aqui. Verde, versículo, azul da Prússia, né? Duas arbrezinhas. Essa árvore aqui, gente, ela vai tá com o tronco aqui, né? Firmado aqui nesse barranco, né? Subindo ali pra cima. Vai ser uma árvore colorida. Tipo um IP, né? Colorido mais ou menos. Pode ser também uma flamboyana, né? Então eu fiz uma basezinha de verde aqui. Bem suave, né? Não coloquei muita tinta. Porque senão, na hora de eu colocar todas as outras cores aqui, né? Acaba aqui misturando com o tom escuro de fundo, né gente? Então eu não ponho, né? Tá vendo, gente? Olha que legal, né? Pra quem não sabe, né gente? Fazer copinha assim é muito fácil. O que você vai ensinar hoje então, Nil? Uma leve que eu tô ensinando aqui. Fazer uma flamboyana colorida, né? Um primeiro plano, mais uma árvore colorida já pra gente finalizar até o quadro, né gente? A gente tá aí todo esse tempo aí com esse quadro aqui e não finalizamos, né? Então aqui, ó. Lembrando que todas as aulas aí, passo a passo dessa obra aí, vamos postar lá no grupo GEDNIL, um grupo exclusivo pra alunos. Onde o Nil, né? Faz uma live mensal e todas as lives que nós fazemos aqui a gente posta lá também. Essa semana nós tivemos um encontro com os alunos, né? Foi bem legal, testamos lá o projeto no Google Meet. Vamos testar, essa semana vamos testar o Zoom, né Nil? Isso. Os alunos aí do Método de Pintura 10 em 1, os alunos do curso Pinturas Nota 10. Essa semana vamos testar o Zoom, hein? Então fique esperto aí já, baixa o aplicativo Zoom. Onde o Nil vai ver você pintando aí. Se você quiser pintar, já deixa o seu quadro de jeito. Bom, deixa eu mandar um recado para os alunos. Para quem é aluno do Método de Pintura 10 em 1 ou Pintura Nota 10, que queira fazer parte do curso Mundo das Artes, né gente? Você já pode entrar em contato comigo. Já mandei lá nos grupos, né? Principalmente do Pintura Nota 10, né? E do Método de Pintura 10 em 1. Se você quer participar do novo curso nosso, é só para alunos, tá gente? Através do Zoom, que vai ser o quê? Videoconferência. Aula por videoconferência, tá? Essa aula vai ser uma vez por semana de 3 horas. Tempo real, né, Nil? É, em tempo real. Você vai receber, gente, o que vai ser isso? Duas horas de aula mesmo e mais uma hora só para tirar dúvida, tá gente? Depois. Então, duas horas direto aqui. Aí depois eu paro e vou tirando a dúvida de todo mundo. Você vai me acompanhando e depois você tira a sua dúvida, né gente? Na semana você pode pintar. Chega no próximo final de semana, quer dizer, vai ser uma vez por semana, tá? Para quê? Para que você que já concluiu, você que ainda está no meio do curso Método de Pintura 10 em 1, do Pintura Nota 10, se você quiser fazer esse curso, vai ser um quadro super fantástico todo mês, gente, tá? E o legal é que você vai ver o pessoal pintando ali em tempo real, né, Nil? Vai poder interagir. Olha ali, gente, na televisão, olha o tamanho da televisão, ó, que a gente vai estar, você vai estar aparecendo ali, ó. Opa, peraí. Olha que legal, tá vendo? Você vai estar aparecendo ali no quadradão ali, ó. O Nil vai ver você. Então, hoje, estamos com o estúdio aqui, cada vez melhor, estruturando. É, muita gente nova chegou aí, viu, Nil? Legal, né? Gratidão. Para quem não te conhece ainda, Nil, dá um recadinho, então. Então, para quem não me conhece, eu sou o Nil Camargo, sou artista plástico, dou aula já desde as revistas, lembra lá, gente, das revistas lá de pintura lá, as editoras, né? Fotografavam as aulas, eu mandava para vocês, era vendido nas bancas, mas hoje a nossa realidade, gente, é totalmente online, entendeu? Você está aqui comigo, para você ver. O mesmo jeito que você me vê na live, as aulas é a mesma coisa. É claro que uma tecnologia muito melhor, né, gente? Sem barulho, sem o Léo falando, sem músicas assim, só música suave, tá? E eu aqui, ó, com o Zoom dando aula perfeitamente, sem brilho na tela, sem nada. A minha mão aqui focada, tá? É diferente, você vê o quadro aberto. Lá não, lá você vê o quadro fechadinho do que eu estou fazendo e aberto na hora que precisa abrir, com músicas bem gostosas, tá? São dez quadros, né, gente, lá, com mais um quadro que você ganha de bônus. Então, cada quadro tem quatro vídeos. Bônus, os alunos são sempre surpreendidos lá com bônus, gente. Geralmente, a gente dá prêmio. O pessoal pintou lá uma, duas paisagens, a gente dá um prêmio para o pessoal. Geralmente, mais um ou outro passo a passo. Então, a gente prefere surpreender do que prometer, né, Nil? E os cursos do Nil estão tudo com vagas esgotadas. Vamos aí abrir vagas em outubro. Então, se você quiser fazer parte da... Uma das últimas turmas do ano em outubro, já deixa o telefone na lista de espera. Entra em contato no WhatsApp, número... 99707-3173. Lembrando, gente, que as vagas dos nossos cursos, elas são limitadas, gente. Por quê? Porque eu reservo lá vários grupos de WhatsApp. Quando deu aquele número total de pessoas, a gente já para, não pega mais ninguém. Porque, senão, eu não dou conta para atender, né, gente? Eu faço... Para quem, geralmente, faz parte do nosso curso Médio e Pintura 10 em 1, depois ele ganha a mentoria gratuita aí por um determinado X de tempo aí, tá? E... O que é a mentoria, gente? É um grupo de WhatsApp que você entra uma vez por semana. Você pode tirar dúvida comigo, tete a tete, gente. Olha só. Onde você vai encontrar um curso desse? Fala para mim. Tá bacana. Então, no momento, vagas esgotadas. Então, aproveitem essa maratona das artes que é o quê? É um workshop, gente. Intenso. Uma semana para você se dedicar. Então, amanhã a gente já está mandando aí no e-mail da galera. A lista de materiais, esboço, foto, todos os materiais é para você se aprofundar. Serão duas telas. Você pode escolher uma, ou você pode pintar as duas, ou se você quiser só assistir o evento, anotar as dicas também, né? Já deixa a caneta, caderninho ligado. Esquece tudo. Porque é a chance de você realmente se dedicar, né? Quando você se dedica, quando você coloca ali na sua organização, aí sim você evolui, né? Quando você assiste uma live ali sem compromisso, acaba passando batido. E o nosso... A gente já é acostumado a aprender as coisas com sequência. Na internet as coisas são muito bagunçadas, né? Muita dica, vários professores aí dando dica e tal. Você não acaba entendendo, você fica com aquela confusão. Já no evento, é passo a passo. Começo, meio e fim. Então, vale muito a pena, né? Agradecemos a todos que se inscreveram, né? A gente vai mandar um e-mail. Se possível, manda um oi de resposta. Porque aí o algoritmo vê que realmente não é um spam, né, gente? Então, os e-mails. O pessoal que começar a receber os e-mails aí, já manda um oi, responde. Já bate um papo com o Nil lá. A gente também mandou uma ficha de pesquisa lá para melhorar o conteúdo. Participe, tá bom? Vamos se engajar. E vamos levantar a bandeira. Colorir o mundo. Vamos colorir o mundo com o Nil Camargos. Ó, gente. Então, vamos lá, vai. Eu estou fazendo aqui uma arvorezinha com tonalidades diferentes da que está no fundo, né? Porque assim, gente, quadro é dessa forma. Mesmo que você pegue em quadro uma foto que esteja totalmente verde, você tem que procurar mudar, né, a tonalidade das copinhas, gente, para destacar, né, dar um destaque diferente. Então, nessa, eu fiz o fundo com o verde e o vesículo azul da Prússia. Comecei a utilizar fazendo as copinhas com o verde musgo, tá? Vai de segunda cor, cor intermediária. Terceira cor, gente. Eu estou usando o verde musgo, amarelo de carne no escuro e laranja, tá? Então, você vê aqui, ó, começa a fazer as copinhas, né, com um verdinho verde meio alaranjado, ó. O pincel que eu estou usando, tá, gente, é o número 12, tá? É um pincel redondo. A referência, gente, ele é da Condor 477, tá? A referência. E o número 12, tá? O pincel redondo, tá, gente? Vamos ficar a paleta para o pessoal. Pelo macio, tá bom, gente? Eu só gosto de ver a mistura, né? Lembrando que os cursos online do Niu foi gravado por uma produtora, né, em vários ângulos, várias câmeras, tá? Em altíssima qualidade, então, bem legal, né? A live a gente faz o possível, né? Uma live é uma aula gratuita, né, gente? Então, a gente, tudo que a gente pode fazer, a gente faz, né? Agora, o evento vai ser bem legal. Então, se eu mandar um recadinho aqui também, Léo, para os alunos, gente, o curso Mundo das Artes, gente, é só para 10 alunos, tá? Eu não vou mais... Você vai abrir agora, né? 10 alunos, tá, gente? É só para alunos. Não é para alunos que está chegando agora, é só para alunos que já fez o curso, tá, gente? Porque também eu não tenho tempo para estar pegando mais pessoas. Porque é muito curso, muita coisa, muito workshop. A gente tem que estar, né, fazendo o que a gente pode. Esse curso é uma continuação, praticamente, do Método de Pintura 10 em 1, né? Onde vai ficar mais fácil para o aluno tirar a dúvida da comida, tá? Outra coisa, gente, você faz o curso. Se você sair, gente, depois... Você pode voltar depois, se tiver vaga. Se não tiver vaga, né, gente? São 10 alunos, né, Léo? É. Então, como é que eu vou fazer, tá bom? Então, fica aí, o pessoal que já é aluno, fica ligado, que é dessa forma, tá? Você tem todo o direito de se pegar e sair do curso. Porém, quando é que você vai voltar, aí eu já não sei, né, gente? Posso falar para você que vai ter vaga amanhã, porque é dessa forma que eu estou fazendo, né? Daqui a pouquinho a gente vai ler o comentário de vocês, tá bom, pessoal? Bom, gente, aqui é trabalhar bastante degradê, essa é a forma que eu consigo fazer essas copinhas. Fico aí, gente, fica muito bonito, né? É um... O pessoal sempre me pergunta ali, eu treino, treino, não consigo fazer as copinhas, gente. Calma, não é assim, né? Não é da noite para o dia que você vai aprender, né, gente? Eu lembro que, certa vez, né, meu pai falou para mim assim, ó, o dia que você chegar aqui e pintar uma santa ceia, de verdade, aí sim eu vou considerar que você é um artista profissional, né? Acabou que meu pai, poucos dias antes dele partir aqui para a pátria espiritual, ele acabou vendo, né? Eu tinha concluído uma santa ceia maravilhosa, fantástica, que eu desenhei, eu pintei e levei lá para ele. Inclusive, ele estava até de cama essa época aí, né, gente? E também não deu tempo muito meu pai ver a minha realização profissional maior, né? Mas foi o caso de, às vezes, um grande marchão em que uma certa feita também me viu aí numa feira, né? Uma exposição de artes e ele passou lá. E há uns 20 anos atrás, eu tinha encontrado com ele, ele falou que meus quadros já não estavam tão bons ainda, mas dessa última vez, depois que meu pai morreu, que eu encontrei com ele, ele viu meus quadros e eu falei, e aí, tá bom, tá igual do mestre, tá igual do meu mestre lá, que era o Luiz Pinto, que eu fazia aula com ele também, né? Tá igual, como é que tá? Ele falou, Nil, rapaz, por aquilo que pareça, tá melhor do Luiz Pinto ainda. Ele falou, na época, né, ele viu lá vários quadros fantásticos, quadros grandes, paisagens, quadros que eu tinha me dedicado bastante. Então eu fiquei super feliz, naquela mesma hora ali eu lembrei do meu pai, né? O quanto que eu queria que meu pai estivesse aqui vendo tudo o que eu tô fazendo, né, gente? E aposto que aí do outro lado você também tem uma história parecida com a minha, né? É, tá isso, né, gente? Com dedicação você chega em qualquer lugar, viu, gente? Basta querer, né? Não vai começar uma história aí, um... E depois eu deixá-la pra trás, né? Aí não vai, né? Porque tem gente que é rei de começar e não terminar nada, né? Conclui, gente. Conclui que você começou com carinho, com amor. Vai até o fim, gente. Não desista nunca. Pessoal, vamos pegar então dois minutinhos pra gente compartilhar aí, gente. Enquanto nisso eu vou ler os comentários aqui. Dá um tempinho, Nil. Pra gente compartilhar aí sim começamos a aula aí. 100%. Vai lá. Vamos lá, gente. Compartilha então pra ajudar mais pessoas. Joga aí nos seus grupos que você faz parte. Aqueles grupos que é permitido, né? Tem grupo aí que não é permitido, né? Então não é legal. Mas joga aí pra quem gosta de arte. Compartilha na sua... No seu Facebook, pessoal do Instagram, ó. Tem um aviãozinho aí embaixo, ó. Joga pra 10 pessoas. Pega esse aviãozinho e escolhe 10 amigos aí. Eu vou olhar aqui quem tá compartilhando, hein? Lembrando, né? Pra quem não sabe, essa semana, né? É, novamente, o Nil lá em terceiro lugar. Lá entre os melhores pintores lá de Israel. No Museu de Israel, gente. Tá lá entre os top 10. Ficou em terceiro lugar essa semana, hein? Pode conferir lá. World Virtual Mundial Arts. Depois vocês olhem aí na página do Nil aí, ó. Terceiro lugar entre os pintores do mundo todo. Entre os top 10. Já desde 2019 que o Nil vira e mexe fica lá entre os top 10. Primeiro lugar, o Nil ficou de outubro de 2020 até janeiro de 2021. Bem legal. Compartilharam? Tô vendo aqui. O pessoal tá compartilhando, então. Muito bom. E... Compartilhar, gente. Pra ajudar mais pessoas. Vamos comentar aqui, então. Eliana Quitanilha. Boa noite. Lindo. Eliette. Escreve de onde vocês são, gente. Aí, tá chegando bastante gente, ó. Sejam bem-vindos ao Mundo das Artes. E aí, pessoal. Gratidão. Sejam bem-vindos ao Mundo das Artes. Mais uma vez eu sou o Nil Camargo, né, gente? Então, voltando lá na minha história que eu tava contando, né? Depois disso aí, gente. Tanta coisa, né? Faz parceria com a Acrilex. Tenho parceria com a ONG Mundial Shopping Vida. Quem quiser, só entrar no Google e procurar. Shopping Vida. Grande, grande, grande ONG aí. Mundial, americana. Lá da Califórnia, nos Estados Unidos, né, gente? Onde eu lá faço parte também, né? E aí, muita gente chegando aí, Nil. Sejam todos bem-vindos à live Domingano com Artes. No ano que vem tem mais live, né? Semana que vem começa o evento Maratona das Artes. 10 em 1 com o Nil Camargo. Quem não fez a inscrição ainda é www.kingartesonline.com.br. Procura aí. Kingartesonline.com.br. Pode procurar nas páginas aí do Rio. O pessoal do Instagram aí. Tá no link da Bill. É só clicar lá. Que já cai direto no site da gente. Faz a inscrição. É totalmente online. É totalmente gratuito. Por uma semana apenas. Depois as aulas sairão do ar. Aí quem tiver dificuldade com a tecnologia aí. Pode falar com a gente. Que a gente ajuda. Aí já entra o Método de Pintura 10. Quem quiser já comprar os materiais essa semana. A Costa da Malfitana não são tantos materiais, né, Nil? A Costa da Malfitana não. A obra monocromática. Afinal são duas obras que vão ser pintadas nesse evento. Gente, é um evento inédito. Eu não vi ainda nenhum pintor que pintou duas obras em uma semana. Que ajudou tanta gente como nós estamos ajudando, né, Nil? Com certeza. Então se prepara. Guarda aí na agenda aí, ó. Os alunos do Método de Pintura 10 e 1 também podem participar. Os alunos também do Pinturas Nota 10. Vai ser um quadro simples e bonito. Onde você vai pintar uma obra monocromática. E uma outra obra bem complexa. Onde tem todos os estilos de uma vez só. Mostra aí rapidinho, Nil. Aqui, ó. Mostra a mostra. Eu quero mostrar aí, ó. Foi uma obra pintada. Foi ensinada, né? Todos os estilos do Nil. Olha aí, gente. Deixa eu ver se tá vendo. Maravilhado. Olha aí, rapidamente. O que você ensina? Tá vendo aí, gente, ó. Aqui, ó. Nesse workshop lá você vai aprender como fazer esse céu maravilhoso. Como trabalhar as cores e montanhas em profundidade. Lá você vai saber dividir primeiro, segundo, terceiro e quarto plano. Você vai saber as cores que eu uso de base, gente. Pra fazer as árvorezinhas em profundidade. Que não pode, né, gente. Combinar as cores aqui de primeiro plano com as cores lá do fundo. Senão fica batendo e não dá destaque, né? Tá bom? Eu ensino você como se fazer parede de casinha, telhado. Ensino fazer reflexo na água, barcos, florais aí de primaveras, né? Ensino você fazer essa mesinha aqui com algumas frutas. Olha que legal. Tereza morta. Tá bonita. Flores embaixo. Ensino você como você dar movimento nas árvores. Fazendo a textura aí de degradê texturizada. De copinhas de árvores. Então vale muito a pena. Ponto de ouro, né, Nil? Ponto de ouro de um quadro, de uma obra. Olha lá que lindo. São muitos e muitos detalhes, gente. Então vale muito a pena esse workshop. Fantástico, tá? Então, gente, ó. Vai começar já semana que vem. Tá bom? O dia é... Marca aí a sua agenda. Dia 25 do 9, gente. Vai até 3 do 10. Olha que legal. Exatamente. No mês de outubro, quem quiser se aprofundar ainda mais, vão abrir inscrições aí do curso online do Nil, que tá com vagas esgotadas. Pra próxima turma aí do Nil. A gente fala turma porque além do curso online, também vamos dar de bônus a participação da mentoria do Nil, semanal, com correção, avaliação, bate-papo com alunos do Brasil todo, de vários países também. E aí uma vez por mês também tem uma live. E a gente também já tá testando o Zoom também. É isso aí. Então compartilha aí. Se você estiver vendo propaganda aí da... Tá bombando de propaganda, né? Vocês viram aí essa semana? Que procura de tanta propaganda já de marketing aí do Nil. Essa semana. Então muita gente entrando. Mais de 2 mil participantes. Bem legal, gente. Olha, gente. Essas copinhas aqui é feitas com cuidado, com carinho. Você tem que trabalhar bastante degradê, uma passagem de cor e outra. Lembrando que eu já falei várias vezes, vou falar de novo, toda live eu falo, que esse é um dos mandamentos por Nil Camargo. Gente, você fazer uma árvore dessa, é no mínimo três cores. Cor de fundo, cor intermediária e cor de luz. Depois da luz, você pode colocar várias outras luzes, né, gente? Mas no mínimo três, né? Fundo, verde versículo azul da prússia. Cor intermediária, verde musgo com verde versículo. Cor da luz, amarelo de carne escuro com verde musgo. Aí sim eu vou iluminando mais, né, gente? Coloco o amarelo de carne escuro com maior quantidade, depois coloco o amarelo de carne escuro com a mistura do carne escuro com o musgo e vai clareando, né, gente? Até ficar bem iluminado esse lado aqui, tá? Essa arvorezinha, gente, que tá aqui, ó, coloridinha, que você viu aqui, marcochada com laranjinha, aqui eu coloquei verde versículo azul da prússia, iluminei com verde musgo com laranja, depois verde musgo com amarelo de carne escuro, coloquei mais laranja forte aqui e amarelo de carne escuro com claro e branco pra começar a iluminar ela, tá? Aqui eu tô colocando um pouquinho mais de luz agora, gente, no galho da araucária ali, né, que eu achei que ainda tá meio opaco, né, então, ó, vai mais um pouquinho de luz aqui, ó. Ó, 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 ó que legal, gente. Ó, né, ó, ficando bem iluminadinho, bem bonitinho, né? Técnica de degradê, meu, você ensina nos seus cursos? Sim, claro. Lá dentro do meu curso, lá temos lá uma parte, nós ensinamos o degradê liso e degradê texturizado, pra você fazer copinha de árvore, é, como você fazer um degradê mais liso, assim, pra você fazer terra, fazer parede, né? Tudo isso lá. O workshop vai falar também de degradê? Com certeza. É um dos mandamentos aí também. Lá, inclusive, gente, cada episódio, né, da Cosamalfitana, o Nil fala em torno de dois a três mandamentos, desde a Idade Média, usado pelos grandes mestres, né? Gente, aqui eu vou fazer, como falei pra vocês, né, gente? Tô colocando aqui um flamboyant, tá? Fiz uma base pra ele, porque às vezes o flamboyant, gente, ele tá com flores vermelhas, mas às vezes ele não fica só com flor, né, gente? Ele fica com uma parte de verde também, então aqui é onde eu coloquei um pouco dos verdes, né? A base de fundo eu coloquei um verde desse, iluminei com um verde músico, um pouquinho de marrom, né? Pinceladinha, batendo de lado aqui, ó, pra fazer ele. Agora aqui, basicamente, eu vou fazer o galho dele também, tá? Tem aquela técnica também, né, por exemplo, a pessoa aprende, porém ela tem que treinar também, até se aperfeiçoar naquela técnica. Tudo, né, gente? É tudo, tudo na vida tem que ser feito dessa forma. Não adianta nada você pegar uma técnica que você não praticar ela, né? Aqui, ó, galinha, tá, gente, ó? Então, não adianta nada você entender a técnica e não praticar, né, meu amigo? Não tem como isso aí, né? Tem que praticar, não tem jeito. Gente, gente, sem a prática... São três pilares, né, meu? É, tá aí. Três pilares da pintura, gente. Primeiro, dar o primeiro passo, que é você comprar o material e já iniciar. Força de vontade, né, que é o principal. Segundo... Método correto. E terceiro, praticar, né, gente? Se você não pratica, você não chega, né? Prática constante, então... O ideal é que a pessoa pratique no mínimo três horas por semana, né? Aquele que praticar todos os dias, então, ele vai alcançar o nível muito mais rápido. Mas se você praticar no mínimo três horas por semana, né, meu? Já evoluiu bastante. Então, aqui, ó, Ainda, Luz, tá ok. Aguina Fernandes, boa noite. Cláudio, Marísia, também. O pessoal tá dando boa noite aqui. A Zilma, Alves, também. Meu anjo. A Jânia Santos, a Aurinha. Muita gente nova chegando aí também. Giovana, desde Argentina. Buenas noches. Gente, o... Esse troncozinho, gente, eu tô fazendo com o mesmo pincel, mas você pode pegar o pincel zero, tá? Se você não conseguir. Eu, geralmente, pra ele ficar fininho, gente, eu deixo ele filete. Eu faço assim, assim, ó. Então, ele fica bem fininho, assim, ó, a frente do pincel. Então, eu uso ele como filetado, assim, eu consigo fazer e usar como se fosse o pincel zero, da mesma forma, tá? Os alunos do Método de Pintura 10 e 1 aqui, ó. Limpeza. A Giovana, da Argentina, gostou de ver você bailando. Ah, é? Quem não viu o Nil dançando, depois volta no começo da live, hein? Assiste o Nil dançando lá, gente. Vocês não viram nada, gente. É outra arte que o Nil ama. Qual que é a outra arte que o Nil mais ama, gente? Escreve aí. Quem conhece o Nil sabe. Tem muita gente nova chegando. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Léo Camargos, irmão do Nil. Ajuda ele aqui na parte técnica, né? Sou artista também. Tô fazendo um bico com ele aí na quarentena. Eu sou tripulante de navio de cruzeiro. Eu trabalho na parte de entretenimento de navio. No final da live eu apareço aí. Quem quiser me conhecer, meu cabelo é mais bonito que o do Nil, hein? Só posso falar isso. É verdade. A Jana também. Boa noite. Gente, escreve de onde vocês são. Ok? Nós vamos falar aqui também. Dá um alô. Dá um salve aí. Como dizem os italianos. Como o Léo tava falando aí, gente. Logo, logo também vou... Olhem lá no Instagram. Logo, logo eu vou fazer um vídeo da minha outra nobre arte. Pra vocês verem aí. Eu... Hum... Como é que fala, Léo? Em prática dessa nobre arte aí também, Léo? É. Vai tá ele e o Léo, gente. Vamos ver um vídeo pra vocês verem. Eu e o Léo aí fazendo a minha outra arte aí. Que muita gente não conhece. Não sabe. Hoje, antigamente, eu trabalhava com isso, gente. Com outra coisa, né? Paralelo com a pintura. Fazer as duas, né? É. Hoje é só como hobby, tá? Então, se você tá chegando agora pela primeira vez, coloca aí 10. Nessa primeira live do Nil. Quem já conhece o Nil, já participou de outras lives, coloca 20. Quero ver isso. Depois que eu fiz lá, né? Os galinhos aqui e tal. Dessa arvorezinha, né? Eu vou iluminar, né, gente? Com amarelo ocre. Aí ilumino com laranja e amarelo de carne com claro, tá? Aqui ficou bem pequenininho. Eu vou ter que pegar o pincel zero aqui agora. A gente pode olhar. São Sebastião do Paraíso. Maria Zélia. Minas Gerais. Pessoal de Minas Gerais em piso. Dançar e pintar é a melhor coisa. Já colocaram aqui, né? Olha. Marisete. A Marisete deixou o depoimento hoje lá. Obrigado, Marisete. Valeu, minha querida. Vai estar participando aí do evento. Os alunos aí do Método de Pintura 10 e o que quiser deixar o depoimento até 3 minutos, diga de onde você é, como era a sua vida antes e depois do curso que a gente vai colocar aqui no evento, hein? A Marisete já mandou. Obrigado, Marisete. Obrigado a todos os alunos, né, gente? Que estão aí sempre pintando. Está aí toda semana comigo aí nos grupos de WhatsApp, né, gente? São vários grupos. Como falei para vocês. Um grupo na segunda, um na terça, um na quarta, um na quinta. Gratidão a todos aí que participam com a gente, né? Muito obrigado aí mais uma vez, Adriano, de Muzambinho, que está sempre por aí também. Muito obrigado aí à Cláudia, né? É, no evento eu nem conto a história dos alunos aí também. Afinal, são tantos alunos sendo transformados, né, meu? Ó, Inês aqui é de São Paulo. Evani, muito obrigado, Evani também. Evani é de São Paulo também. Josimar Oliveira, cidade de Picos, no Piauí. Grande abraço, cidade de Picos, no Piauí. Soubelejur. Ah, vocês vão falar em francês, vocês vão lembrando aí da nossa aluna. Enchantei. Da nossa aluna lá de Paris, Maria Liu. Maria Liu, de France. Direto da França. Como ça va, mademoiselle, monsieur? Como va? Comment va-le-vous? Aí, Nioh. Reciclarte, amor. Quero muito aprender a pintar do natural. Levar o cavalete para a praia e pintar olhando a paisagem. Ótimo, maravilha. Aí sim. É um pouquinho mais difícil, mas vai, né? É. Por que é um pouquinho mais difícil, né, gente? Porque a pintura ao ar livre, que é o... É uma pintura rápida, né, gente? O que acontece? A luz, ela muda constantemente, né, gente? Você tá lá pintando, de repente, uma hora depois, a luz não tá no mesmo lugar, né? Aí é onde que tem, né? Então, Arlinda, depois, ó, quem já fez a inscrição, fez só a inscrição pelo e-mail, chama no WhatsApp, fala pro meu, ó, quero entrar também no grupo do WhatsApp. Aí a gente coloca o seu, você também no grupo do WhatsApp, tá bom? Mas tá tranquilo, assim. Aí você não tem perigo, né, de repente, cair na caixa de spam, o e-mail, né? Então a gente vai tá mandando os dois pra não ter esse, correr esse perigo. A gente manda foto, manda esboço. Agora, se você tá meio perdido, aí você pode entrar no meu WhatsApp também, que você vai tá, só vamos lá também. É, a gente vai mandar lá já o link das aulas, né? Vai ser no site, porém é um link especial. Algumas aulas serão ao vivo e outras dentro da plataforma King Arts. Plataforma super segura, pode deixar seu e-mail lá. Parabéns, Nilson, admirador do seu trabalho, Henrique Artes, né? Obrigado, Henrique. Valeu, tamo junto, meu amigo. Vamos com a vida do mundo, Ivani. Beleza, vou tirar então os comentários aqui do pessoal do Instagram. Segue a aula aí, gente. Quem chegou agora, deixe sua dúvida. Compartilha. Manda um oi aí. Nil é mil. O cara escreveu aqui, ó. Opa, obrigado. Aí o pessoal falou que a sua outra arte é dançar, né? O pessoal já te conhece, né? Ah, então tá vendo? Muita gente já sabe, né? Então, mais uma vez, pra quem não conhece, minha outra arte é dançar, gente. Antes também era meu trabalho, eu trabalhava com isso aí. Hoje não mais, né, gente? Hoje só trabalho mesmo com pintura e a dança mais como divertimento, como hobby, né, gente? Olha o Antônio, é de Minas Novas aí, né? O conterrâneo aí, ó. Ô, Antônio. Né, Antônio? Um abração pra todos aí, ó. Logo mais eu tô por aí, hein? Vou dar um oi aí pro pessoal aí. Isso aí. Eu não vou dessa vez agora, Antônio, porque tem outras coisas pra fazer. Mas da próxima vez, tamo aí em Minas Novas. Provavelmente, quem sabe, na festa do Rosário, no Carnaval de Minas Novas, que é bom demais. Ô, Carnaval de Minas Novas. Gente, pra quem não conhece, gente, eu sou lá de Minas Novas e o Carnaval de Minas Novas é bom demais. Olha, eu falo na companhia. Pertinho de Turmalina, Diamantina, Capelina. Não, Antônio? Meus amigos, vocês são 20, 30, 100, vocês são nota mil. Eu vou entrando aqui o pouquinho. Tá pintando aí, Antônio? Pessoal de Rondônia. Pessoal de Buenos Aires, Peru, Bolívia, Chile. Pessoal de Parentins aqui, Ana Maria representando, Nil. Oi, obrigado, Ana Maria. Grande abraço aí pra Parentins aí. Pra todo mundo, né? Tanto pros vermelhos, como pros azuis. Grande abraço aí, né, Leandro? É. Lindo de trabalho, sempre show. Parabéns, Nil, Maria Rocha. Daqui a pouquinho, gente, manda as dúvidas aí que eu passo pro Nil, tá bom? Vou ficar quietinho agora aqui pra aula fluir. Tô colocando mais um pouco de luz ali, né, gente? Então, vocês lembram que eu falei pra vocês que eu ia fazer um flamboyant aqui, né, gente? Bom, gente. Flamboyant, ele é muito fácil de se fazer, né? Depois que você fez isso aqui, ó. Fez uma arvorezinha aqui verde. Você vai trabalhar o quê aqui agora? Você vai trabalhar apenas as flores, né, gente? As flores do flamboyant. Aqui, como tem muita luz, eu não vou entrar com laca de garanza, né, gente? Com violeta permanente, que é uma cor de sombra total. Como aqui tá muito na luz, eu não vou entrar com essa cor. Eu vou entrar com laca de gerânio primeiro, tá bom? Então, laca de gerânio, ele é uma das cores que fazem parte das tonalidades pra tons vermelhos, tá? Agora dá só um minutinho até eu achar aqui essas cores. Rapidamente, não vai demorar muito. Então, né, respondi o rapaz lá que perguntou os detalhes aí. Essa semana, então, estamos... Amanhã, provavelmente, já enviaremos aí por e-mail esboço, lista de materiais, das duas obras, né? Quem quiser pintar, estudar, é a semana, gente. A vida é assim, quando você coloca, coloca o dia, coloca a data, as coisas funcionam. Agora, quando você fala, ah, um dia, amanhã, aí nunca funciona, né? Por isso, é criado um evento, mesmo que é online, pessoas do Brasil inteiro tendo ótimos resultados aí com a pintura. Então, vamos aproveitar aí essa chance aí, totalmente online, totalmente gratuito. Maratona das Artes, 10 em 1. Então, vamos lá, gente, ó, copinha aqui do flamboyant, tá? Depois você... Não, não tem jeito, gente, tem que fazer uma basezinha flamboyant aqui. Eu fiz o galho, os galhinhos aqui, o tronco e tal, iluminei, né? Verde vesti com verde musgo, defini aqui um pouco das copinhas. Agora sim, eu entro com o primeiro vermelho, que pode ser laca de garanza, um pouquinho de laca de gerânio, ou vermelho chinês com um pouquinho de laca de garanza, tá, gente? Aí, só que aqui, como é luz, eu não posso escurecer muito, tá, gente? Então, tá... Deixa eu ver se o pessoal tá vendo legal, ó, dê um zoom aí, pra ver aqui. Tá bom, tá bom. Ó, copinha com o pincel arredondinho, gente. É muito simples de fazer, ó. Você vai colocando as copinhas. Esse verde, ele vai esfumir um pouquinho, tá, gente? Vai esfumir aqui do... Vai aparecer mais agora os vermelhos, né, gente? Que é o quê? Nada mais é isso aqui que... As flores do flamboyant, né? Então, você... Como tá muita luz batendo aqui, gente, é um ponto de ouro aqui, ó, do quadro, é... Tem que tá bem iluminado, né? Eu jogo o pincel assim, redondo, meio de lado, e vou desenhando as copinhas. É muito fácil, gente. Então, Giovana, tem que fazer a inscrição ou dar um oi lá no WhatsApp do Nil, que a gente manda, tá? Mas, às vezes, né, no WhatsApp não fica com tanta qualidade as fotos, às vezes a imagem, então, por e-mail vai mais qualidade, né? É bom também responder o e-mail e dar um oi lá pra... Pra você depois receber os próximos e-mails, pra não cair na caixa desse... Outra coisa, gente, o flamboyant, ele é bem abertinho. Assim, né, ó, dessa forma que eu tô fazendo. Então, ele fica, né, ó. É, nós mandamos um e-mail lá pro pessoal que já quiser participar dos grupos do WhatsApp, a gente mandou o link lá, tá bom? Então, quem já tá inscrito lá na... Na plataforma King Arts, tá? Mas eu, se não, chamo o Nil no WhatsApp, tem aí na página. Vou deixar aqui o número, aí você já anota aí, tá bom? Boa noite. Boa noite. Olha aí, gente, ó. Tô fazendo a basezinha do flamboyant, né? Olha que bonitinho. E outra, gente, procura não deixar redondinho assim, assim. Você sempre tem que deixar uma partezinha assim, ó. Pra fora, ó. O Antônio Carlos falou que ele é um ótimo copiador. Ele copia bem quando tem referência, mas pra criar ele não cria. Mas veja bem, Antônio Carlos, você tá criando tudo. Pega referência, pega foto, tá? É fotografia. Hoje em dia, dentro do Google, tem milhões de fotografias, né? E outra, você não precisa copiar a foto igualzinha. O que que você faz? Você pega uma referência minha ou de qualquer outro pintor, mais ou menos se baseia a foto que você fez, e aí você coloca uma coisa dentro da outra. É assim que eu fiz quando eu comecei, tá? Chama-se composição, né? Isso, monta a composiçãozinha sua e... Por exemplo, você pega um ipi amarelo, vai, de uma obra do Nilo e coloca nessa paisagem, por exemplo. Exato. Já mudou. Um flamboyão vermelho, igual eu fiz aqui, ó. Né? Ó lá. Entendeu? Aí você vai... Criatividade, né? Criatividade sempre, né, gente? Porque é assim que é, né? O mundo, ele é assim. Você tem que ter criatividade, mas assim, não precisa de tanta também, né? No começo, pra que tá criando tanto, quebrando tanta cabeça? É o famoso inventar roda, né, Antônio? Pra que inventar roda? Vai criar uma roda diferente. Gente, falando nisso, Nil, nós também teremos, gente, no evento Maratona das Artes, teremos um dia, onde será uma live, live palestra, onde o Nil vai tá falando somente sobre carreira aí dos artistas plásticos, pra quem quer ganhar um dinheiro extra, pra quem quer, né, saber precificação, como colocar preço no seu quadro, né? Como você ganhar mais dinheiro aí vivendo através das artes. Vai ter um dia especial só, somente pra isso, tá? Pra tirar todas as suas dúvidas, bater um papo com o Nil, o Nil vai falar da carreira dele dos 30 anos. O que dava certo antes, né, Nil? E hoje não dá mais, né? O que dava certo, assim, pra quando o Nil tava começando e agora que o Nil já está, né? Profissional, e assim vai. Gente, como tá na luz, como falei pra vocês, eu não coloquei, porque geralmente, gente, quando o Flamboel tá um pouco na sombra, assim, eu coloco uma base de laca de gerânio, laca de garanja e violeta permanente. Só que aqui, já fui direto com o vermelho chinês, com um pouquinho de laca de garanja. Com o vermelho forte, tá muito iluminado. Eu vou direto com o laranja fluorescente por cima, ó, agora. Tá colocando as copinhas aqui, ó. Vou chegar aqui um pouco mais pra frente, gente, porque aqui tá cada luz que tá brilhando, então eu vou chegar bem próximo aqui. Pessoal, pra vocês não ter mais uma semana pra assistir as lives aí, dessas obras aí, semana que vem todas vão sair do ar, tá? Aí vai entrar o evento, já muda tudo, 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 né, Nil? E essas lives vai somente para o grupo dos alunos que tá, do pessoal do Pinturas, Método de Pintura 10 e 1, que é um curso online do Nil, então todos os alunos desse curso acabam recebendo lá no grupo GED Nil, tá bom? Tá vendo, gente? Então é um vermelho bem forte mesmo, fica, né? Por quê? Porque aqui tá bem iluminado, gente, então não tem como eu jogar um vermelho mais escuro, jogar um vermelho bem forte, porque tá bem iluminado, né? E aqui eu vou colocando, depositando a tinta e já vou fazendo o degradê, gente, ó. Tá? E não é simplesmente que coloque lá em cima de qualquer jeito. Eu coloco em cima da copinha e faço o degradê pra baixo, tá? A cor mais viva, ela fica pra cima aqui, ó. E conforme ela vai entrando dentro do vermelho aqui, dando formato de copinhas por dentro, ela vai sumindo, ó. Então, gente, lembra bem, dentro do Método de Pintura 10 e 1, você aprende de verdade como você fazer essas tonalidades aqui, como você fazer as pinceladas, tá? É porque, gente, lá é focado realmente em você melhorar de verdade, tá? Claro que aqui na live eu não tenho muito tempo, pessoal, não tem como estar esticando muito tempo aqui pra vocês, né? Aliás, é domingo, tá todo mundo em casa, mas muita gente quer descansar, né? Então, até eu mesmo, né, gente? Tá? Então, eu tiro esse tempo aqui, ó, pra você ver, gente. Eu tiro esse tempo aqui do meu lazer, do meu dia a dia, eu poderia estar curtindo, poderia estar indo numa festa, poderia estar com a minha filha, passeando, né? E tô aqui passando pra vocês. E vocês também, parabéns pelo comprometimento, né, de estar aqui no domingo também. Por que a gente tava fazendo no domingo? Que era um dia que a gente queria pessoas que estão comprometidas realmente, né? Pô, é disciplina, né? Então, às vezes a pessoa, muita gente assiste a live depois, tá? Às vezes teve live que já bateu 30 mil visualizações, gente. Tem live que bateu 100 mil visualizações. Então, muita gente assiste. Nil, chegou aqui a Adriana, do Rio de Janeiro, tá falando assim, que tal um... um homenzinho caminhando, um casal e um filhinho andando nessa estrada? Seria ótimo, Adriana, se a tela fosse maior, porque uma tela é muito pequenininha, prefiro não, tá? Prefiro dar mais ênfase mesmo às árvores, às casinhas. Se eu for colocar uma pessoa aqui andando, ele vai ficar quase uma formiguinha aqui, né? Bem pequenininho, né? Então, eu uso aqui do bom senso da proporção, né? Então, por isso que ela coloca. Legal, então quando é uma tela grande, aí sim, né, Nil? Isso. Legal, vamos saber. Na tela grande, você coloca detalhes menores e que vão ficar bem na tela maior, porque dá destaque. Agora, uma tela menor, não ficaria bom, tá, Adriana? A Lilian tá perguntando aqui, Nil, suas telas são lindas, eu posso pintar os modelos? Pode, fica à vontade, pode copiar todas, fica à vontade. Aliás, pega a revista ali, deixa eu mostrar pra ela. O legal é colocar, né? Se você postar na internet, fala aquela regra, quando, geralmente, quando é... É, pessoal, geralmente quando você faz uma releitura, que você copia qualquer artista, você põe uma referência lá, ó, é, releitura do professor Nilca Margos, releitura do professor Luiz Pinto, releitura do professor Atilho, foi um dos meus mestres também, né, que é daqui de São Bernardo, releitura do Nadir Mouro, que é daqui de São Bernardo, releitura do meu amigo Álvaro Lima, são duas pessoas artistas, gente. Ó, você tem uma ideia, gente, essa revista aqui, ela ficou anos no mercado, quantas pessoas não copiaram as revistas, gente? Pra que que agora eu vou falar pra você que você não pode copiar uma revista? Eu já vi esse tema aí já em hotéis, restaurante, aí eu vou lá ver a assinatura, confira a assinatura, não é do Nil, né? Mas é igualzinho, né? É, o pessoal copia mesmo. Aliás, eu faço questão de você copiar mesmo, pode copiar, pode ficar à vontade, mas o mais importante é que você coloque a referência lá, né? Mas se não colocar, também não tem problema não. O pessoal acaba aqui reconhecendo, né, eu vejo muitas pessoas que às vezes fazem cópias do meu trabalho, e as pessoas, pô, é cópia do Nil, porque o pessoal já conhece a pincelada, já conhece o desenho. Gente, então aqui, aqui eu vim iluminando, correto? Pra trás aqui, gente, vou tirando um pouco a mão, vou deixando mais escuro, porque é mais sombra, né, gente? Luz da esquerda pra direita, sombra desse lado. Sempre do lado que você não tiver, tiver sombra, você tem que ir tirando a mão. Então põe menos tinta laranja, gente, e vou tirando a mão, deixando mais escuro. Você vai ver que você vai perceber isso aí, tá? Eu deixo mais sombreado aqui desse lado, aqui agora. Então, gente, ó, essa foi a segunda cor, tá? Agora, vou colocar uma terceira cor aqui agora, que é um... uma laranja mais clara ainda, tá? Vou continuar aqui no laranja fluorescente mesmo, porque representa o vermelho, gente, isso aí. Por que representa o vermelho? Porque o vermelho na luz total, ele fica um laranja bem forte. Está batendo muita luz, nossa, não posso colocar o branco aí, mas o resto, posso colocar. Isso, Elinha. Coloca lá. Aí, se você postar nas redes sociais, marca o Nil, tá bom? Inclusive, semana que vem, você vai poder pintar duas obras aí, ao vivo, junto com o Nil, que é a Costa Amalfitana, gravada em altíssima qualidade por uma produtora top aí, em vários ângulos. Igualzinho foi gravado o curso do Nil. E também teremos as lives, né? Onde o Nil vai pintar uma obra monocromática, um dos temas que o Nil mais vende, tá bom? E foi muita gente que pediu, né? Para o Nil também pintar novamente uma obra monocromática, né? Aí vai ser bem legal. Monocromática você pode fazer, né? Quais as cores, geralmente, Nil? Pastel, geralmente preto e branco, azul e branco, né? Vamos deixar bem claro, né, gente? Monocromática são duas cores, né? Porém, eu falo monocromática da maneira de falar, porque, na realidade, são tons pastéis, né? Então, são mais que duas cores. O monocromático é preto e branco, marrom e branco, sete e branco, né? É isso. Agora, quando é uma tela que eu coloco mais tons, eu prefiro falar tons pastéis, né? Então, geralmente, eu uso marrom Van Dyck, amarelo de cadmo escuro, amarelo de cadmo claro, amarelo ocre, amarelo indiano, eu uso branco, eu uso vermelho óxido, eu uso sombra natural, eu uso o violeta permanente e o laca de garança, são essas coisas que eu uso. Então, são bem menos cores, uma paleta bem reduzida nas tonalidades pastéis, tá bom? Então, a gente já está mandando em alguns grupos já, né? A paleta completa, mandou a foto já do esboço, aí a cor, né? Você vai ver na hora, porque vai ser uma surpresa, né, Nil? Vai ficar muito linda. Como que é o nome da... As cores animadas também, né? Tá lá. Eu digo assim, né? O quadro, né? É, a obra mesmo vai ser uma surpresa. Vai ser ao vivo mesmo, né? Porque não tem como, tá só o risco, né, Nil? É, inclusive vai ser uma obra que o Nil vai criar, entendeu? Então, o Nil vai criar em cima e você vai poder copiar. É, a Lilian... Você é de onde, Lilian? Lilian Sangler de Borel. É de Portugal, Brasil? Tem muita gente de Portugal aqui. Então, Lilian, nós não enviamos nada lá no grupo ainda para não atrapalhar o impacto que vai ser o evento semana que vem, né? Então, você deu sorte de entrar aqui e que você foi notificada. Geralmente, a internet, hoje em dia, gente, eles entregam para 10, 20% do seu público, né? Então, por isso que a gente faz também os grupos para dar tempo de avisar e realmente você não perder. Ela é de Manho Mirim, é isso? Minas Gerais, ali, né? Ela fez a inscrição. Então, muita gente não foi avisada ainda dessa live. Então, hoje é uma live aqui para gravar o conteúdo e finalizar essa obra. Vamos lá. Não vai finalizar ainda, gente. Mas, ó, só para vocês terem uma ideia. Tá como tá ficando? Deixa eu tirar os comentários aqui no Instagram. Pera aí. Vem de frente, né? É. A luz... Não tá conseguindo pegar bem realmente. Deixa eu desligar aqui para ver. Não, talvez não é. Se eu colocar assim para você é melhor, né? A cor... Aí tá uma cor mais bonita aqui no vídeo agora que tá melhor. Aí, pessoal. quem tá gostando pode mandar coraçãozinho. É... Linda, né? É flambueno? É o flambueno. É isso aqui. Tá pronta ainda, mas agora sim eu vou terminar, gente. Ó. Agora eu tô colocando o amarelo de casa em claro. Quem tá chegando agora, escreve aí de onde você tá assistindo. Deixe a sua dúvida, compartilha pra ajudar mais pessoas e coloca uma frase Vamos Colorir o Mundo. Esse é o nosso movimento, gente. A gente já vem com esse movimento aí desde 2017. Vamos Colorir o Mundo. A gente brincou com essa palavra Vamos Colorir o Mundo. Acabou que alguém não sei de onde de Israel convidou o Neil aqui pra participar lá do Museu Virtual. Acabou que o Neil ficou lá entre os mil milhares lá de artistas aí ficou entre os cem depois ficou entre os top dez a gente divulgou nós ficamos super felizes já tá entre os top dez, né Neil? Aí de repente o Neil ficou em primeiro lugar lá em outubro, novembro dezembro e janeiro de 2021. A gente comemorou muito aqui com os alunos foi bem legal e agora Filho e Mestre o Neil tá ficando entre os top dez nessa semana novamente pode procurar lá depois a gente até compartilhou aí na página do Neil Camargo Zartes e ficou bem legal. São José de Pinhais Paraná Maria Cleide amando essa tela é isso aí você vai ter mais uma semana pra pintar essa tela as aulas sairão do ar então aproveite gente conteúdo gratuito aí depois vocês vão ver de vez em quando umas dicas aí em cima dela mas a aula completa fica só pros alunos sabe por que gente? senão a pessoa não se compromete sabe? a pessoa fica ali ah tá facinho ali então não valoriza isso aí é até uma estratégia pra pessoa realmente evoluir, né Neil? certeza vocês vão ver no evento aí tanta gente evoluindo tanto agora é o seguinte gente ó se você é meu aluno se você é um apreciador das artes se você gostou dessa tela aqui vou vender meu peixe também você pode entrar em contato comigo lá no celular 011-997-073-173 que você pode adquirir essa tela eu posso mandar pra você em qualquer parte do Brasil tá? então tô sempre assim tô ensinando você também a vender seu peixe que é assim né gente? pode ter vergonha de vender o peixe não tem que vender é já tem um pessoal aqui acompanhando as dicas o pessoal tá fazendo rifa aí vendendo os quadros o pessoal tá fazendo leilão tudo com as dicas do Neil o pessoal tá fazendo exposição essa semana a aluna divina né Neil? é fez a exposição na cidade dela lá já vendeu duas três obras na exposição cria um evento gente o evento é por exemplo a gente vai fazer um evento o evento é muito bom pra você aproveitar engajar né seus amigos sua família gente você é um artista então se expresse deixar suas obras escondidas aí mofando não pode não importa ah não não tá boa ainda gente às vezes você tá anos dois na frente de muita gente não sabe aí quando a pessoa viu nossa que lindo é bom pra autoestima né certeza vocês vão ver o depoimento da Marisette no evento vocês vão ver a Marisette pintava de qualquer jeito bagunçado né na que atividade dela ali mas ela não tinha técnica não tinha método agora gente ela tá pintando lindamente tá ficando cada vez mais bonita as obras dela vocês vão ver brevemente ela vai tá fazendo a exposição aí né Marisette tem que se expressar nem que começar com a família aí depois mostra pros amigos põe pro condomínio pro bairro pra cidade e vai se expressando se inscreva aí em salões de arte gente mete a cara assim que quer né Nil é porque gente que às vezes eu falo assim eu tô vendendo meu peixe quero vender essa tela porque através de você comprando essa tela você pode fazer uma ciência reversa você vai pegar essa tela aqui bem de pertinho ver como foi feito como que é a pincelada qual a textura da tinta como que eu coloquei a tinta só consegui ver perfeitamente ó ó que telinha linda gente vale muito a pena eu se eu fosse um aluno de um ótimo professor eu gostaria muito de ter uma obra aí né dessa aqui dentro de casa né então gente ó quase terminando essa daqui e vou fazer uma outra ali no fundo pequenininha pergunta gente manda pergunta aí meu aluno que deu pinturas nota 10 a Inês tá falando aqui dicas de treinar o degradê ela tá tendo dificuldade pra fazer o degradê lá não tem nada no no nota 10 não tem nada esse maluco tem então é Inês se você pegar no começo logo no começo lá do curso tem umas aulas extras só de degradê só de mistura de cores foca lá que você vai vai te ajudar bastante mas fala aí dá uma dica aí bom gente degradê é basicamente você sair de uma cor e entrar pra outra né o que você não pode deixar é a tinta ficar marcada exemplo coloquei uma cor clara aqui se eu parar e deixar ela marcada ela não pode ela tem que ir invadindo as outras cores e ir sumindo aos poucos tá tá bom lá dentro do do módulo lá no comecinho do seu curso Inês é lá eu ensino o degradê tanto o degradê liso como o degradê texturizado no médio de pintura 10 e 1 também a mesma coisa tá tem uma aula só de degradê lá né uma aula extra tá Inês mas depois você manda aí manda aproveita essa semana que vai ser o evento manda ela pra gente lá que o Nil dá uma mentoria no seu quadro lá tá bom aproveita essa oportunidade aqui é a mesma coisa gente eu vou entrar com bem suave aqui vou fazer questão de colocar muita tinta também né tem que tá bem pouquinho a tinta porque tá já num segundo plano isso aqui né então eu não posso tem que deixar ela mais suave tem que deixar ela mais de repente mais iluminadinha né então aproveitando que o fundo tá seco faço um outro flamboyanzinho ali por cima ali né ó isso é uma dica pra vocês tá gente pode pegar uma uma árvore já que já tá com seca ali no fundo com a tonalidade e né construir ali um flamboyanzinho aqui né um pouquinho a tinta não posso pôr muita então deixo bem suave esfumaçadinho aí vou não posso marcar tanto né ilumina ó esse detalhe da mão é treino também né ah sim o degradê a leveza da mão gente é tudo treino é com o tempo que você vai né com o tempo que você vai se destacando cada vez mais disso aqui é igual a dança gente eu pratico a arte da dança né então as danças mais aí clássicas aí né dança de salão por exemplo tango samba de gafieira são técnicas que você tem que aprender não basta só aprender você tem que treinar 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 até você entrar na técnica aí né brincar depois com a técnica então o tango é isso né então a pintura é a mesma coisa algumas técnicas você tem que pegar aprendeu aprendeu beleza já você já entendeu né assimilou aí você tem que fazer o que treinar treinar até atingir né um livro né um exemplo que eu dou é o seguinte gente é muito fácil uma pessoa que ela aprendeu a fazer um quadro abstrato ela aprendeu a fazer um quadro abstrato agora pega a pessoa que só sabe pintar abstrato e pede pra ela pintar um quadro acadêmico pra você ver o que ela faz agora se uma pessoa que faz um quadro clássico ela aprendeu a pintar mistura de cores degradê ela pega um quadro abstrato ela pega um quadro moderna só porque ela quiser é é o cara que aprendeu samba de gafieira pra ele depois ele dança qualquer outra dança ele aprende muito mais fácil né na música deve ser a mesma coisa também né ele começa ali nas escalas básicas depois ele vai colocando mais técnica né até que ele brinca ali com a com o instrumento dele com a voz enfim toda arte toda arte é assim então tem que ter né uma dica que eu dou força de vontade perseverança além de força de vontade perseverança pessoal não tenha vergonha de vender o seu peixe gente fala assim ah eu pinto mas eu não sei vender você não sabe vender porque você não oferece nas grandes oportunidades você tem que oferecer gente ué tá lá você pinta você quer ser profissional mas você não oferece seus quadros não pode teve oportunidade fala o pessoal eu sou artista eu pinto meus quadros eu quero vender tá aqui o valor tá oportunidade que você tiver eu te mando pelo whatsapp as fotos mete as cara é assim que faz gente faz uma live aí tem gente que tem só os amigos ali os mais chegados faz uma live e mostra o seu trabalho as mulheres lembra quando tinha aquelas reuniões da Avon eu lembro que minha mãe tinha isso então você fazia fazia da Avon fazia da Supervaré fazia o chá da tarde né Nel fazia o chá da tarde chegava ali chamava as amigas e mostrava os produtos no esquadro a mesma coisa faz uma exposição aí chama as amigas chama os amigos e vai vender e vende então quer dizer brincando ali o pessoal vai comprar agora se você vende do nada aí o pessoal não presta muita atenção você tem que criar um evento a Isabel donde eres Isabel perguntou se a gente é parente da Eve Camargo deve ser um parente tão tão distante né dos dos Camargos aí né Camargos são descendentes de espanhol que vem pro Brasil né alguns países latinos aí também tem Camargos né a gente é aquela mistura gostosa Isabel a mistura do dos afros dos europeus mistura dos índios aí sai essa mistura linda que é a gente é donde eres Isabel desde onde está hablando está mirando eu também ela falou é isso aí essa semana vendi a tela do Tucano Dora Winter parabéns tá vendo como é que é assim ficou lindo né Dora seu Tucano bem bacana pra quem não viu o Nil também pintou um Tucano no evento online depois a aula ficou lá no grupo dos alunos os alunos estão pintando tem um aluno aí que tá fazendo até produção né Nil já viu que ele pintou 3, 4 Tucanos de uma vez eu não sei se ele vendeu numa loja até vendia tudo que Deus abençoe que venda cada vez show de bola é isso aí Isabel tá na hora de se tornar aluna do Nil pra você evoluir muito mais ganhar mais dinheiro fazer exposição aí convidar nós pra ir a Rio Batuba pegar uma praia tá no bar de pegar o Ba Chuva o Ba Chuva tem que dar sorte de não estar o Ba Chuva tá sol aí tá quente tá gostoso eu passei muito aí de navio em Iubatuba passeava muito aí qual que é a família que você conhece lá mesmo na Iubatuba família muito conhecida é da família Peralta os portugueses que moram aí você conhece? é sim eles são bem eles são moram aqui em São Paulo mas tem uma bela casa aí de veraneio já bailei lá na casa deles manda um abraço aí já pra família Peralta um abraço aí pros amigos da família Peralta aí Iubatuba aí um abraço aí pra família Agostinho da Isabel aí de Iubatuba também tá vendo gente aqui fora da copinha eu sempre acrescento umas copinhas a mais é tipo assim né gente a árvore não é aquela coisa redondinha parecendo repolho tem que ter umas pétalazinhas pra fora assim ó aqui embaixo ó ó ó que legal aqui né gente eu joguei as pétalas na sombra aqui né agora na luz ela fica mais viva né então entra aqui na luz ó pétala na luz tem que prestar muita atenção nesses detalhes gente ó pétala na luz olha que bonitinho gente vocês gostaram? só pra gente finalizar aqui uma casinhazinha lá no fundo né aí eu vou tirar aquela dúvida lá da nossa amiga aí da Adriana Palma lá do Rio de Janeiro né que é a nossa aluna veja bem Adriana aqui é uma casinha bem longe lá né então o que eu tenho que fazer eu pego um violeta com branco né mais branco do que violeta faço uma basezinha ó porque tem que ficar bem esfumaçadinho né essa tá mais de frente aqui também ó né faço só como se fosse uma marquinha de telhado bem suave bem clarinha aqui nela ó aproxima aqui ó porque gente tá muito longe se eu pegar e desenhar ela fica feio né pega um violetinha com um pouquinho de marrom bem pouquinho violeta marrom e branco a Dora vendeu também aquela outra que tinha os pinheiros que tinha na primavera aquela paisagem também no outro evento nós fizemos parabéns Dora isso aí Deus abençoe é então quer evoluir dez vezes mais gente explica aí depois o que significa o método dez em um para as pessoas entenderem muita gente perguntando por que arte dez em um muita gente nova chegando que não sabe o porquê olha lá então o que eu falei para você Adriana aqui está uma casinha bem longe não poderia Adriana de repente fazer umas pessoas aqui porque ficaria muito pequenininho a casinha a casinha lá longe já não dá para ver direita mas as pessoas ficavam desse tamanho aqui uma pessoa aqui Adriana ficaria bonitinho ficaria mas não é o ideal para esse tipo de tela não ficaria bom porque ficaria muito pequenininho Odora depois ele faz um vídeo para nós de depoimento falando sobre essa parte comercial também a parte de dica para as pessoas para ajudar e outras pessoas a gente coloca lá no depoimento também como você está vendendo suas obras o primeiro passo é esse também pintar lindas obras de arte depois que você pintou lindas obras de arte vai vender mais fácil ainda então esse é o primeiro passo aí o segundo passo é você se expressar divulgar o seu trabalho aonde for a internet ajuda bastante olha lá fiz uma casinha lá no fundo bem suave sumindo lá já tá bom vou aqui só entrar mais um detalhezinho para a gente finalizar vou jogar um pouquinho mais de luz aqui nesse telhadinho aqui da frente vamos ver se eu consigo pegou uma casa do João de Bauman em cima da árvore mas não tá lá no fundo a Silvia que perfeição você é de onde Silvia escreve para nós aí quem está assistindo a live que nunca pintou escreve para nós aí deixa eu ver se tem alguém aqui na live que nunca fez aula nunca está só assistindo a live assim porque somente é um amante das artes tem alguém aí escreve aí mesmo se você assistir depois para nós aí fala qual que é a sua sensibilidade em assistir o processo de uma obra olha o caminhozinho lá no fundo vamos aumentar aqui olha aí gente que beleza peraí que aqui sai do Instagram aqui o caminho peraí desculpa pessoal do Instagram olha o caminhozinho sabe aquele caminho tem aquele barranquinho lá no fundo tem caminho o que é o caminho deixa só dúvida pessoal está acabando a live então deixa dúvida aí para mim passar aqui para o livro fazer a sua pergunta aproveita a oportunidade o caminho que caminho o caminho pelas eras que ele eu sou um vagabundo olha quem conhece o psiquinho olha mas é assim né gente vou oferecer essa tela aqui para quem quiser comprar mas é sempre assim né gente se ninguém comprar eu sempre arrumo um lar ou sempre arrumo algo que para ganhar uma dinheirinha a mais com essa tela além de estar fazendo aqui além de estar passando além de estar mostrando além de estar ajudando o maior número de pessoas possíveis provavelmente talvez eu possa deixar aqui que essa tela se transforme em uma gravura também né Léo claro vamos lá gente manda sua dúvida aí estamos finalizando aqui a live e mais uma vez daqui a pouquinho o Nil vai estar dando mais detalhes do evento que vai acontecer semana que vem então a hora é essa né opa p o-o-o-o-o-o-o-o o-o-o-o-o-o-o Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 pra quem não sabe, o meu grande mestre também, que foi o Luiz Pinto também, que era lá de Minas Gerais também, falecido também, que Deus tenha todos eles lá na parte espiritual que possa estar, eles estão pintando lindos quadros lá, né gente? Então é o resumo, gente, é o resumo de saber qual o melhor pincel a ser usado porque eu não comecei a pintar com pincel chato, macio da Condor, porque eu quis, gente é porque é o melhor pincel pra ser usado, tá? Eu fiz um estudo né? Não é por acaso que eu tô aqui fazendo live e vendendo o meu curso, o curso de pintura gente, não é só o curso de pintura são todos os anos da minha vida de estudo, sabe? Não é simplesmente pegar um aprendizado e mostrar pra vocês, não é isso, gente eu tô vendendo aqui pra vocês, eu tô oferecendo pra vocês no Método de Pintura 10 de 1 grande parte da minha vida tá? Onde eu eu soube mensurar a diferença de um pincel pro outro, pra saber que pincel é melhor porque o pincel pelo natural que eu falo aqui é melhor do que o pelo sintético tá? Por que que eu uso as tintas da Acrilex? Não é só porque eu tenho parceria com a Acrilex, gente se não fosse boa eu não estaria falando aqui pra vocês, tá? Se não fosse uma tinta boa eu não estaria mostrando pra vocês aqui, tá bom? Então realmente eu mostro os melhores 10 anos da minha vida aí dentro desses 30 anos de pintura aí, tá? Então o que acontece? O Instagram deu pauzinho aqui e vamos parar o Instagram, tá gente? Infelizmente caiu aqui o Instagram e então é isso, gente Método de Pintura 10 de 1 é o resumo dos melhores 10 anos da minha vida que você, através desses 10 anos né? Eu montei lá o nosso Método de Pintura 10 de 1 que dentro de um ano, gente você consegue desenvolver todas as minhas técnicas que eu peguei e tá nesse período de um ano o nosso curso ele fica 3 anos na plataforma a gente já tem que falar isso porque às vezes as pessoas, né? Outra coisa dou mentoria especializada pra vocês uma vez por semana dentro do WhatsApp então, gente tantos alunos tantos assuntos centenas e centenas de alunos gratidão a todos os alunos que já passaram pelo Método de Pintura 10 em ano, no Pintura Nota 10, né? E é isso, né? O Pintura Nota 10 nada mais é que um resumo fantástico de tudo que eu aprendi, gente na minha vida, né? É como se eu estivesse aprendendo todo o ensinamento da minha vida pra vocês, né? Muita gente pede às vezes uma a pessoa reclama porque tá caro ou fala isso mas, gente é é um ensinamento que fica pra sempre, né? Quanto que você realmente pagaria? Eu se eu tivesse um curso desse na minha época uma que na minha época eu tava aprendendo não existia na internet pra vocês terem ideia como é que é isso aí então hoje uma live dessa se fosse na minha época eu pegaria de cabo a rabo pra poder tá aprendendo então quanto estudo quanto ensinamento, né gente? Então é isso Método de Pintura 10 é isso é o resumo de tudo que eu aprendi na minha vida dentro da pintura todo o resumo de grandes mestres porque, tipo assim, gente você imagina com grandes mestres já pintavam o que eu a gente não consegue aprender tudo, né? que eles passam mas eu peguei um pouquinho de cada um, né? e mais a minha vivência dentro da arte eu passo pra vocês esse é o Método de Pintura 10 em 1, gente então eu creio que isso é um aprendizado fantástico que realmente vale muito a pena e eu tenho certeza absoluta que se você entrar você vai fazer parte de um grupo seleto de pessoas felizes como tá todos os meus alunos aí do Método de Pintura 10 em 1 olhando aí a oportunidade tá chegando pra você se aprofundar ainda mais pra você se aprofundar ainda mais, né, gente nesse evento, né um evento onde você vai se dedicar que quando você coloca, né como compromisso aí as coisas funcionam, né às vezes a gente fica procrastinando procrastinando, né então o Nil tá se propondo aqui a passar pra vocês o que ele demorou aí, né 10 anos de muita dedicação de muito investimento de muita perseverança de muito eu disse de muito teste bater cabeça o que chama teste? testar, ó testou várias técnicas aí e aí eu lembro que quando ele alcançou esse nível dos 10 anos aí as coisas começaram a acontecer pra ele agora você vai esperar 10 anos? pra que esperar 10 anos? porque hoje você tem um mestre aqui tem um professor que pode te ajudar então muitos alunos já estão sendo ajudados já são centenas de alunos, né então você também pode ser o próximo então o primeiro passo o Nil já fala que é os três pilares, né primeiro passo força de vontade né o método correto e prática a prática é constante então já começa semana que vem semana que vem dia 20 a gente vai mandar no e-mail de vocês aí vai mandar no grupo de WhatsApp pro pessoal que se inscreveu muito obrigado a todos que participaram eu faço parte da equipe King Arts Online fazemos o trabalho aí online, né o trabalho de toda a parte digital a gente desenvolveu aí um método junto com o Nil totalmente à distância estamos ajudando as pessoas aí na parte da tecnologia pessoas que tinham dificuldade ainda estão aprendendo então quer dizer quando você aprende uma coisa nova os seus neurônios se renovam as células se renovam você rejuvenesce então aproveite essa oportunidade e agradecemos a todos que se inscreveram, né quem tiver alguma dificuldade aí fala com a gente pra gente te ajudar pra você não ficar de fora dessa oportunidade aí da próxima semana Maratona das Artes 10 em 1 com o Nil Camargos acelere a vida é tempo a vida é agora é isso aí, gente não tem dinheiro que pague o seu tempo então você vai ter uma semana pra evoluir e evoluir muito então, gente o que eu tava falando aqui é sobre outros artistas que eu fiz aula gente, é um conhecimento transferido que infelizmente muitos de vocês não sei mas acho que a grande parte de vocês não tiveram como fazer uma aula aí com o professor com o mestre Luiz Pinto né, gente com o mestre aí vários outros mestres que eu já fiz aula então, é um conhecimento transferido transferido pra mim que aqui eu tô tendo a oportunidade de passar pra vocês né, gente muitos mestres que eu fiz já estão na pátria espiritual como eu te falei pra vocês e jamais ninguém mais vai ter atualmente em vida como fazer aula pra esses grandes mestres né, Leão? e eu tô aqui como representante também desses grandes mestres pela continuidade pela continuidade a obra obrigado então fala eu lembro que na minha época tantos artistas deram aula com Luiz Pinto mas são poucos que lembram são poucos que viu, Léo que falam sobre isso fala fiz aula com o professor tal fiz aula com o professor tal gente nunca esqueço das origens gratidão é pra tudo na vida gratidão sempre, gente não importa onde a pessoa esteja gratidão em vida gratidão mesmo depois que a pessoa já se foi pra pessoa estar sempre sendo lembrada não é verdade? com certeza né, eu tive grandes mestres grandes amigos eu tive amigos aí que teve um amigo meu que faleceu há pouco tempo começou a pintar junto comigo foi o vô de Jair isso gratidão porque nós passamos junto que nós nós brigamos desde criança pra pra aprender a pintar de verdade né quanto tempo nós gastamos o que nós gastamos em termos de grana porque as pessoas eu fico bravo quando as pessoas falam que não tem dinheiro porque, poxa como você imagina como dois adolescentes igual esse meu amigo com 12 anos nós íamos lá fazíamos Léo curso de desenho pagava curso de pintura pagava com a minha professora Lourdes Prado aqui na Casa da Arte daqui de São Bernardo do Campo a gente pagava, gente pagava pra ir lá e fazer agora tem gente que tem oportunidade e não faz às vezes, gente eu não tinha dinheiro pra pagar um ônibus mas eu ia a pé até lá daqui do meu bairro até o centro de São Bernardo que é uma caminhada boa pra fazer aula enquanto eu vejo gente reclamando que não tem de 50 reais não tem é 100 reais pra pagar por mês se a pessoa não planta ela não come se ela não investe ela não vai é igual é igual é igual uma coisa que eu queria eu vou perguntar rapidamente e vou responder gente vai exemplo eu sempre vejo um grande palestrante falar sobre isso aí né eu vou falar isso aqui agora gente vaca da leite e aí vaca da leite você que tá do outro lado vaca da leite Léo vaca da leite Léo vaca? é ó olha só gente vou falar já já a vaca da leite ela produz o leite mas quem que pega ela o leite? quem que é que vai ordenhar a leite lá é você então vaca não dá leite gente se você não ir lá tirar o leite não sai nem o piseu se ele for mamar ela não sai sozinho então você tem que fazer a sua parte gente não adianta você entendeu? eu Nilka Marcos faço de tudo te ensino etc e tal mas chega uma hora que você tem que parar pra pensar chega de procrastinar chega de ficar só assistindo live vamos ó dar o primeiro passo é aprofundar gente o evento tá aí às vezes a pessoa até nisso até de colocar um e-mail de colocar o telefone fica procrastinando não vou colocar o telefone não se o cara vai mexer o saco é claro que eu vou te encher o seu saco gente ué vou te mandar materiais vou mandar material pra você vou mandar o dia das lives vou mandar o risco vou mandar tudo agora se você não quer eu vou fazer o que? quer ser nem incomodado com as informações você não quer nada você não quer se aprofundar você não quer fazer nada entendeu? vamos então falar então agora vamos lá pra finalizar explica pro pessoal como que vai ser o primeiro dia o segundo dia o terceiro teremos aí uma semana o que vai ser cada dia? explica aí gente primeiro dia o primeiro dia lá nós vamos estar passando lá pra vocês a pintura lá que é uma monocromática que eu falo na realidade são tons pastéis quem se inscreveu direitinho quem se inscreveu direitinho vai receber o risco vai receber as cores tá eu tô falando do quadro ao vivo também vamos ter aqui no sábado vamos fazer assim no sábado vai ser na plataforma Costa Malfitânia se você já assistiu assista novamente pessoal vê em outro ângulo cada vez que você assistir você vai ver uma coisinha que você acabou perdendo na outra aula tá bom gente? ao vivo isso é o sábado vamos lá primeiro dia então Costa Malfitânia o que você vai pintar no primeiro dia? vamos estar pintando lá ensinando pra você fazer o céu como trabalhar nuvens como trabalhar profundidade um pouquinho da água um pouquinho do reflexo aí você tá ali também vai falar sobre o... beleza a gente vai dar uma aula complementar também de esboço a gente sempre libera no evento segundo dia segundo dia a gente vai estar fazendo uma obra domingo né? tons pastéis uma obra um pouco mais simples pra quem tá iniciando ali nós vamos trabalhar com poucas cores com pinceladas mais suaves etc um quadro bem suave mas é um tipo de quadro gente que é um dos mais vendáveis que são os tons pastéis que são tons bem agradáveis estão bem vendidos então muita gente que tá começando pra aprender a pintar entra nisso aí que vai ser super bacana aí ali vai ter o esboço tá gente? o Niu vai falar sobre risco vai falar sobre mistura e cores nessa primeira aula primeira aula vou falar também como você diluiu a tinta que ponto você tem que diluir vou falar tudo sobre isso aí aí segunda-feira plataforma de novo segunda-feira volta lá pra Cosa da Malfitânia gente aí vai ensinar lá de como você fazer árvore como você fazer copinha de árvore como você fazer reflexo na água barcos tá bom? aí na terça-feira teremos live novamente a live vai ser domingo que vem gente vai ser sete horas tá bom? já live da terça-feira vai ser oito horas da noite aí na segunda aula né Nilce já começa já com certeza então gente a gente agradece de coração a todas as pessoas porque na realidade né gente todos vocês que estão aqui na live com a gente são as pessoas mais interessadas mais focadas não deixo de agradecer até no meio da live no final da live tô sempre agradecendo porque são pessoas que estão aqui focadas né estão escutando o que a gente tem a falar aí na quarta-feira teremos a plataforma novamente a plataforma gente é a plataforma King Arts é um site tá onde vai estar os vídeos em sequência essa é a diferença quando você você aprende em sequência você entende melhor se desde criança a gente aprendeu assim se você faz uma coisa sem sequência a gente fica bagunçado fica com confusão lá não vai ter uma sequência passo a passo então quarta-feira essa aula dentro da plataforma foi foi produzida por uma produtora mesmo que produziu os cursos do Nil ali você vai ter uma noção básica já de como que é a iluminação do curso como que é eu falando detalhe por detalhe bem devagarzinho pra você aprender a pintar de verdade não tem correria gente tá nessa aula ali da Costa Malfitânia porque é detalhado gente é começo meio e fim é como você fazer uma árvore como fazer reflexo na água é como você fazer cores em profundidade pinceladas de como você fazer reflexo na água reflexo de objetos de árvores que estão na água tudo isso então aí quinta-feira novamente mais uma mais uma aula da monocromática né então será a terceira aula e aí o legal que a gente vai comunicar no e-mail você vai digerir as informações ali ó ele vai explicar certinho ó a aula de hoje vai ser a técnica tal 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 mas vamos estar explicando pra vocês quinta-feira sexta-feira já é a costa mofitana novamente tá bom aí nós já estamos aí sábado segunda quarta sexta-feira aí finaliza a costa mofitana na sexta-feira você ainda vai ter aí no final de semana todinho pra pintar a costa mofitana ou praticar enfim com o Nil você pode estudar anotar as dicas ou pode pintar a tela se você focar né Nil realmente uma semana você consegue pintar muitas pessoas conseguiram tá você também vai conseguir aí no sábado nós teremos uma live só falando sobre carreira artística né carreira dos artistas plásticos o Nil vai contar a experiência dele né o que ele teve de erro o que ele teve de sucesso o que dava certo no passado o que já não dá mais e agora tá dando mais certo usando a internet que a gente tá também vendendo muito quadro do Nil pela internet como você se posicionar aí domingo aí finaliza o evento com a costa com a monocromática novamente aí o Nil vai finalizar com todos os detalhes da obra e também tirando todas as suas dúvidas beleza então e domingo a gente geralmente abre um vinho toma um café toma um suco alguma coisa gostosa de comemorar o final do evento o final vai ser meio puxado né Nil então se preparem chegou a hora de você se aprofundar ainda mais acreditar no seu sonho evoluir de verdade e na parte da tecnologia já que é um evento a distância online totalmente gratuito você que tá no Instagram vai lá no link da Bill e se cadastre é gratuito tá bom compartilhe pra aquela pessoa que gosta de arte você tem um amigo que gosta de arte compartilha com ele olha aí marca ele aproveita os amigos a fazer conhecer o curso meta e pintura 10 em 1 que as vezes você tá aprendendo ótimas técnicas a gente sempre deseja o melhor pros amigos também né gente mostra lá a oportunidade que ele tá perdendo olha o que você tá perdendo aqui é um curso fantástico pra você porque eu sempre faço aquela pergunta você tem um professor igual eu na sua cidade se você tiver ótimo vai lá que você tá perdendo tempo faça aula com ele se você não tem aproveita a oportunidade enquanto você tem enquanto eu tô aqui pra passar gente porque aqui nesse mundo todos nós estamos de passagem correto? é aí o Nil vai falar né Leo o Nil vai falar vários segredos gente vários segredos durante esse evento cada dia o Nil vai desvendar segredos aí que um dos artistas guardam na manga mas o Nil conta tudo o Nil não esconde nada uma das coisas que os alunos do Nil adoram é que ele não esconde nada ele mostra tudo então aproveita pra perguntar também se você tiver essa é a hora porque as vezes a pessoa tá sempre mandando perguntas é muita gente a gente não consegue responder todo mundo mas aí no evento vamos responder um por um né a gente pega no pé do Nil aqui pra ele responder um por um então vale muito a pena tá bom? semana que vem então Maratona das Artes 10 e 1 com o Nil Camargos já estamos fazendo esse evento aí desde 2018 essa começa sábado começa sábado sábado dia 25 e finaliza dia 3 de outubro beleza? valeu pessoal então gente é isso aí mais uma vez como falo pra vocês vamos lá vou falar a ditada aqui da vaca realmente gente eu descobri também isso não faz um pé não que vaca não dá leite eu achava que vaca dava leite mas ela não dá leite gente você tem que ir lá tirar pode ver que vai alguém lá tirar o leite da vaca senão ninguém bebe leite quem não planta não folha você entendeu? então eu acho o seguinte para de preguiça para de procrastinar você entendeu? o mundo gente é a ação por isso que chama oração é orar e agir oração orar mais ação senão nada dá certo na sua vida gente entendeu? tenha isso em mente se você não pegar firme de verdade na sua vida isso é para todo mundo eu conheço artistas já tem há anos mas o cara está lá procrastinado a vida toda o que é? pensa que é procrastinado só deixar o cara deixa de aprender porque ele tem vaidades ele tem vaidades dentro dele e falar eu não vou fazer aula com o Nil porque depois os outros vão falar que eu fiz aula com o Nil ah eu não vou fazer aula com a Paula Soares porque senão os outros vão falar que eu fiz aula com a Paula Soares ah eu não vou fazer aula com o Moro porque senão depois os outros vão falar gente para de vaidade para de besteira para de besteira se você está na sua cidade não deixa se você tem um grande mestre na sua cidade faça aula com ele e daí se você fez aula com camarada o cara é bom você tem que fazer aula com ele não importa quem seja tem tantos artistas bons aí gente pelo mundo pelo Brasil afora eu falo aí o grande abraço aí para o Duarte também que é um grande amigo meu também que está aí também dando as aulas dele Elton Brunetti e outros mais gente porque são pessoas que realmente estão passando conhecimento deles adiante não estão guardando como diz aquele ditado lá dos talentos Deus te deu os talentos você fez o que com os talentos o que você fez com o seu talento vai ser cobrado vai ser pedido de você isso aí tá bom então eu estou aqui estou fazendo a minha parte e você vai fazer a sua ou você vai ficar sentado esperando mais a live da semana que vem com mais a live da outra semana que vem com mais a live do fulano de tal no youtube é isso que você quer da sua vida ou você quer focar realmente falar não eu estou progredindo eu fiz aula com o Nil hoje amanhã vou fazer aula com outro artista depois é assim que é a vida gente quando você está vivo você tem que aprender tá bom esse é o recado que eu queria dar para vocês aí e não fique procrastinando a sua vida porque procrastinação é pecado gente fica deixando porque senão você sabia lá que 95% das pessoas do mundo são assim fica procrastinando aí depois o cara não consegue nada na vida dele não consegue pintar uma casa gente pô às vezes o cara não pega a casa dele há 10, 15 anos sem pintar a casa o cara não pinta a casa dele a casa está podre é procrastinação você não vai gastar tanto dinheiro para pintar a sua casa não é a mesma coisa que eu falo para a pessoa que quer fazer um curso você não vai gastar rio de dinheiro você não vai morrer porque você comprou um curso não meu amigo bola para frente a vida se vive hoje quanto está custando um curso hoje hoje agora presencial não está tendo ainda mas estava quanto os meus cursos presenciais gente vou falar do meu vou falar de outros que eu conheço está na faixa de 300 a 500 reais tá 300 a 500 reais escreve aí gente quanto está um curso quanto está um curso na cidade do interior em Minas que Minas é enorme no Rio Grande do Sul coloca para a gente quanto está saindo mais ou menos me coloca aí deixa eu ver porque aqui gente não tem curso por mais simples que seja é 150 reais mais barato aqui e se a pessoa assiste ali uma vez por semana e depois não vê mais não vê mais porque o professor não deixa gravar então uma pessoa aí gastaria em torno de 3 mil a 5 mil reais se fosse no meu curso gastaria 3 mil exatamente 3 mil e 600 reais isso é contando o valor do curso sem contar combustível alimentação tempo ah Niu não deu para ir perdeu não deu para vir no dia perdeu em 3 anos o cara gastaria em torno 3 mil e 600 se fosse com outro seria 6 mil reais que é o máximo aí o pessoal cobra 500 reais ótimo tem uns 3 anos que eu gastaria então de 10 15 mil agora o meu curso fica na plataforma durante 3 anos gente olha aí que legal tu falou eu estou falando 3 anos olha que legal é uma oportunidade essa que você não pode deixar faltar nunca é um curso que a gente tem muita coisa tem mais de 10 passo a passo tem mentoria semanal você faz parte da nossa comunidade GEDNIL então é tanta coisa boa já são desde 2017 que a gente inclusive vamos agradecer a todos os alunos que participaram lá no GEDNIL lá no começo foi o que eu falei aqui 2017 2018 pessoal das turmas de 2019 abraço a todos alguns que a gente não tem mais contato é pessoal das revistas muita gente aprendeu com você grande abraço a família do Matus do Mato Grosso um aluno nosso que infelizmente partiu para a parte espiritual ele fazia aula com a gente amava pintar mas infelizmente veio tantos problemas aí né gente pandemia mas a gente reza por ele ora sempre tamo junto meu amigo de onde você estiver tá grande amigo que fazia chegou vinha aqui em São Paulo fazer várias vezes aula comigo ele tinha uma irmã dele que morava aqui em São Paulo morava lá no Mato Grosso Ponta Porã um abraço a família do Matus é guerreirão pra caramba você é louco cara doido meu parabéns não tinha procrastinação na vida do cara não vinha lá do Mato Grosso vinha fazer aula aqui em São Paulo comigo depois passou a fazer aula online depois passou a fazer online depois montou uma fabriquinha lá de moldura de tela e ó guerreirão gente é isso que eu falo enquanto tem gente que fica aí ó é com você mesmo que eu tô falando para de procrastinar meu vamos que vamos mais algum recadinho pra gente fechar aqui para só o telefone né pra quem quiser entrar em contato também pra saber do evento quem quiser colocar também o nome na lista te espera com o curso do mês que vem então é isso aí gente se você realmente quer se aprofundar de verdade não perca a oportunidade de deixar o seu nome na lista porque depois gente não é ilimitado pra você chegar aqui depois do dia do curso e falar ah eu quero uma vaga não vai ter vaga mais quando a gente fecha fecha gente não tem como só se alguma pessoa desistir né Léo na maioria das vezes não acontece pode acontecer claro então se você quer realmente se aprofundar a gente já deixa o seu nome na lista no telefone no meu whatsapp eu vou atender eu e você pessoalmente você vai escutar minha voz se você quiser eu faço uma ligação para você 011-9707-3173-3173 tá bom vou te pode ter certeza que eu vou te atacar com o maior carinho possível fala o site que ele abre nem sempre eu lembro www.kingartsonline.com.br Lá você pode fazer a inscrição gratuita no evento www.kingartesonline.com.br www.kingartesonline.com.br Lá através do site SuperSeguro, tá bom gente? Pode entrar pra você ver Então é isso aí, minha gente Vamos deixar ele procrastinar E é assim, gente De vez em quando eu falo a verdade Duelha a quem duelha, né? Como dizia aquele jornalista lá Esses caras da Band Ele falava, duelha a quem duelha Porque, gente, amigo que é amigo Fala a verdade, né? Não adianta ficar mentindo pra você, tem que falar a verdade Né? Então Grande abraço a todos Vamos virar a câmera pra cá, qualquer hora que vocês Terminem olhando o quadro aqui Maravilhoso Olha lá Quem chegou na live aqui do Instagram Há pouco tempo, depois assiste lá Teve a aula de hoje, né? Essa aula vai ficar disponível por uma semana Depois ela sai do ar Beleza? O Nil pintou aqui essa obra O que você ensinou hoje, né, Nil? Hoje eu ensinei aqui como fazer, né? O flamboyanzinho Todas as tonalidades dele Quando ele está dentro da luz, né? Você colocar aqui um pouco de pétalos no chão Cobrir uma arvorezinha que já estava ali Seca e verde já Repetindo as tonalidades desse flamboyanzinho Lá no fundo, né? E coloquei mais algumas luzes E alguns detalhes, né, gente? No geral, o quadro tem muita técnica Muito trabalho, né, gente? Com certeza, tá bom? Sim, agradecemos a todos aí Que ficaram na live até agora, né? Que realmente você não está procrastinando Você está realmente Se comprometendo com o seu sonho, né? Todos os alunos aí do Método Pintura 10 em 1 Curso Pintura Nada 10 Pessoal dos Passa a Passa Das mentorias Agradecer aí os alunos aí, né? Que mandaram as obras lá no grupo do WhatsApp Essa semana Principalmente lá Agradecer a Nilva lá do Rio de Janeiro A Nilva Spirandelli Lá de Goiás, Goiânia A Graciane Matheus Manda as obras de semana lá também Obrigado Vamos lembrar mais pessoas aí Você que consegue lembrar de todo mundo Que é tanta gente Deixa eu falar pra você Que dá pra lembrar todo mundo aqui Não, gente Tem mais alguém, Léo? Que você lembra aí? Tem vários novos alunos A Veleida A Veleida Quem mais? Essa semana Bastante pessoas passaram lá também na live Com a gente Maurício do Rio de Janeiro Maurício do Rio de Janeiro Março da Minas Março lá de Minas Gerais Muito obrigado Marícia aí da Bahia Marícia Marisa da Bahia Adriana Palma Muito obrigado Adriana de Mozambia também Muito obrigado Quem mais, Léo? É muita gente Não dá pra falar Todo mundo Só pra lembrar Todo mundo dessa semana Pra lembrar É muita gente São grupos Grupo na segunda Grupo na terça Grupo na quarta Grupo na quinta Grupo na sexta Tá bom, gente? Valeu, Matheus Um abração O pessoal tá sempre aí A gente vai lembrando mais Agora tem gente Que não lembra muito, né? Tem os alunos do exterior Como o Dani Tyson Temos aí a Karina Também dos Estados Unidos Dani Tyson dos Estados Unidos A Ana A Ana lá da Suíça A Liú da França Temos alunos de Israel Temos alunos da Inglaterra A Priscila Lá de Londres Da Inglaterra Temos alunos de Portugal Cabo Verde O Antônio Cabo Verde Gente, são vários países Alemanha Paula da Angola Paula Tá aqui, né? Poxa, é tanta gente Então a gente fica aí Os seguidores, né? De vários países, né? Pessoal também dos países árabes Tem muita gente que segue o Nil Com certeza Antes que a gente nem entende a língua O pessoal da Índia Que escreve aí Tem gente que Desculpa, gente Não dá nem pra falar I'm sorry I'm sorry Índia I'm sorry Because my English is so bad É Arabian É mais Desculpa, gente Às vezes o pessoal escreve Mas escreve na língua deles lá A gente não entende nada Aqui no WhatsApp, né? Gente, mais uma vez Os alunos que estão aqui ao vivo Entrem em contato com a gente Essa semana Mande seu depoimento aí Marca uma live com o Nil Vamos pegar essa semana todinha Pra gente Bater um papo aí Pra ver o que você evoluiu Contar a sua história Que é muito legal E mais uma vez Se você quiser adquirir Essa linda obra É só entrar em contato Com 011-997-07-3173 Você viu que eu não tenho vergonha nenhuma De vender minhas obras, gente Pra ninguém Tanto aqui nas lives Como pessoalmente Na rua Se eu paro no meu dentista Toma aqui meu cartãozinho Eu sou artista Se eu vou ali no mercado Tem uma pessoa falando Toma aqui o meu cartão Eu sou artista Faço quadro E assim vou divulgando, né? Uma parede de Caruaru, né? Oi mesmo Paulo de Caruaru Muito obrigado Paulo Nadjane Tá quase todo pronto Nadjane Os negócios aqui, viu? Logo, logo Tô mandando aí pra vocês É o menino lá também, Léo De... Lá do Piauí Lá do Piauí Que é... Diego Diego lá do Piauí Grande abraço Elza Greciane Greciane já falei Já terminaram o curso Tanta gente, pessoal Pra você ver como é que é, Léo Como vocês estão por aí Estão perdendo tempo A Sandra A Brasília É A Márcia A Terezinha A Terezinha Grande aluna Que vai fazer o nosso novo curso Você já falou pra mim Que vai fazer A Grace Também já falou A Nilva Spirandelli O novo curso só pra alunos, né gente? Tô falando do Pintura Nota 10 não Tá bom? Então vamos ficando por aqui Muito obrigado Deus abençoe a todos Que Deus coloque aí em vocês Uma blindagem celestial E possa fazer aí Dessa semana Fantástica Maravilhosa Cheio de carinho Amor de Deus, né gente? Porque a gente quer mais, né? Se a gente tem Deus no coração Não precisa ter mais nada, né gente? Basta sair da procrastinação Não é, Léo? Porque Deus Ele faz tudo, gente Tá tudo a nosso alcance Mas Ele quer que você Vá lá buscar Ele quer que você Saia da sua casa Da sua Depressão Da sua procrastinação E faça você Um filho de Deus De verdade Faz a parte dele Mas a sua Muito obrigado, viu gente? Então Primeiramente Agradecer a Deus Por estar aqui Mais um momento Fantástico Mais um domingo Maravilhoso De todo o meu coração Muito obrigado Jesus Cristo Posso fazer Essa semana Linda e maravilhosa Cheia de amor De Deus Muito obrigado Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós A vossa reina Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia nos dá hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido Não nos deixe cair Coração E vai de todo mal Amém Muita prosperidade A todos vocês Que estão indo do lado Muito obrigado Prosperidade a mim também Porque eu estou Na caminhada Estou correndo junto Estou ensinando vocês E quando a gente ensina Quando a gente faz tudo isso Passa o nosso conhecimento Para frente Nada mais justo Que a prosperidade Chega até nós Então que chegue até vocês também Muito obrigado Tchau, tchau Valeu, gente Tchau Aleluia 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 A CIDADE NO BRASIL É isso aí gente, tchau tchau Muito obrigado a todos